A inflação que vem subindo o preço mês a mês, isso tem a ver com o próprio fato da acomodação do mercado. Com as exportações para a China interrompidas em consequência de casos de vaca louca, a oferta por aqui aumentou. A tendência é de uma queda no preço. Será que realmente vai chegar no nosso bolso? Vamos ver a reportagem. Para muitas famílias, ter carne na mesa todos os dias virou luxo. Tem sido difícil ir ao açougue e voltar com aquela compra farta. O povo tem que ter uma dor e abaixar para nós, né? Cada um vai dando o jeito que consegue. A gente vai variando, né? Carne branca, ovo. Só que um alívio para o bolso do consumidor pode estar vindo aí. É que a China, maior compradora de carne brasileira, suspendeu as exportações de bovinos depois do aparecimento de dois casos de vaca louca no país. Um em Minas Gerais e outro no Mato Grosso. A suspensão já tem mais de 45 dias. O valor da rouba do boi caiu. Essa rouba desceu em São Paulo de 320 para 260, 270, em Goiás de 300 para 250. Mas para o mercado interno ainda não mudou muita coisa. Continua difícil colocar carne no prato. Aquele churrasco do fim de semana, então, nem se fala. A queda ainda não chegou ao consumidor. Mas a boa notícia é que isso deve acontecer em breve. Eu acredito que, sem decorrer do mês, do mês de novembro, possa acontecer essa diminuição aí na gôndola do supermercado e no balcão do açúcar. A estimativa é que o preço da carne bovina caia em torno de 10%. E aquele contra-filé do churrasco pode voltar a ficar viável. Já teve uma queda já de 5%, médio de 5% aí no preço dele de custo, para o consumidor final. Estava aí entre 40 e 1,39,99 e hoje já está 37,99 o quilo. E a tendência sim, né? E a tendência sim.